Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou responder três perguntas sobre cueca que você tem vergonha de fazer. Eu tenho certeza que uma, alguma dessas perguntas aqui, ou você tem essa dúvida, ou você já teve, ou você nem sabia que tinha. Você vai saber que tinha dúvida e já vai ter a resposta aqui direto nesse vídeo. Então se você curte conteúdo de moda, cuidado e lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveita, já curte o vídeo logo para me dar uma moral logo de início, beleza? Primeira pergunta que eu separei aqui foi, short que tem aquela cueca de rede por dentro, precisa usar a cueca junto? E aí é o seguinte, eu dei uma pesquisada para entender o motivo dessa rede, essa cueca de rede dentro desses shorts. E aí na minha pesquisa, eu não achei nada concreto, mas, mais ou menos, o que eu pude entender é o seguinte, essa redinha acontecia nesses shorts aí, na maioria shorts que são para prática de esportes, porque isso era para o atleta, né, ter mais mobilidade e ele se sentir mais confortável. Eu acredito que a questão da mobilidade e conforto seja porque antigamente a maioria das cuecas eram feitas de tecido sintético. E tecido sintético é o pior tecido para fazer uma cueca, porque ele não deixa a pele respirar. E com isso a pele fica úmida e fica quente, fica abafado. E lugar úmido e abafado é um lugar perfeito para aparecimento de bactérias e fungos. E aí bactérias e fungos, na prática, o que que elas fazem? Mal cheiro e algumas micoses na pele. Então, vamos lá, se o cara começa a ficar com micose, fica assado, porque tá úmido ali, quente, né, e o atrito da pele vai acontecer dele ficar assado, então ele vai perder a mobilidade ali. E aí, por isso, foi criado esse short com redinha. Pelo menos na minha pesquisa, eu encontrei algumas coisas falando em relação a isso. E aí, mas também não achei nada concreto. Mas o que eu quero trazer para a prática é o seguinte. Hoje, a gente já tem tecnologia de tecido, então a gente não precisa mais usar esse tipo de short, ou na verdade, a gente não precisa mais deixar de usar a cueca para ter mais mobilidade, porque a gente já tem tecnologia para isso, que são alguns tecidos como microfibra e modal, que são tecidos feitos com celulose. Então, esse tipo de tecido, eles deixam a pele respirar e eles absorvem o suor. E aí, eles tanto absorvem quanto secam com facilidade. Então, a nossa pele não fica úmida e não fica quente, porque esse tecido absorve a umidade, deixa a umidade evaporar e, ao mesmo tempo, ele deixa a pele respirar. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de short. Eu, os shorts que eu uso não têm essas redinhas por dentro. E quando eu comprava algum kitinho, eu sempre portava, porque ela me incomodava. Então, ou eu compro esse short que não têm essas redinhas, ou eu compro aqueles que já vem com aquela, tipo, com uma cueca de compressão por dentro. Mas, mesmo esses que já vêm com essa cueca de compressão por dentro, eu costumo usar uma cueca por baixo, porque eu não consigo me sentir confortável só com essa cueca que vem ali no short. E aí, uma dica é o seguinte. Se você quer usar um tipo de short para treinar na academia ou para correr e o short é muito curto, uma boa sugestão de cueca é a cueca longa esportiva, porque ela é um pouco mais comprida. Então, não vai acontecer, sabe, de nada escapar ali e ficar aparecendo nada. De repente, você mostrar o que você não quer mostrar, ou pelo menos o que você não deveria mostrar, né, numa academia ou correndo. Essa cueca é uma boa opção para isso. Segunda pergunta. Cueca slip é cueca de criança? Galera, essa pergunta é muito frequente. Tem uma galera que cisma com isso, porque, realmente, as cuecas de criança costumam ser nesse modelo slip. Bem que, hoje em dia, já tem boxer, enfim, tem vários modelos de cueca para criança, mas, na grande maioria, elas acabam sendo um modelo slip. E aí, o cara vem com essa mentalidade e acha que cueca slip é cueca de criança. Mas, não. Cueca slip não é cueca de criança. E aí, eu quero fazer uma observação, que é o seguinte. Aqui no Brasil, às vezes, a gente pega a cueca slip, a sungão e a truck e a gente engloba tudo como se fosse a cueca slip. Mas, na verdade, na real, na teoria, são três modelos de cuecas completamente diferentes. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os modelos de cueca, os mais comuns. E aí, eu falo sobre a diferença de cada um deles e qual você deve usar para cada situação. Lá, naquele vídeo, eu falo isso mais explicado. Não vou falar aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. A única observação que eu queria fazer é isso, que tem marcas que pegam esses três modelos e chamam tudo isso de slip. Mas, independente disso, não. A cueca slip não é cueca de criança. E ela é uma ótima cueca para usar no dia a dia, em dias quentes também. Bem, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que é um calor danado, essa cueca é uma ótima opção porque ela tem menos pano. Então, automaticamente, sabe, você fica menos coberto e isso faz você sentir menos calor. E aí, gente, esse que eu estou mostrando aí é um dos modelos de cueca que, assim, eu mais curto usar. Que é esse modelo que é a Sungão, a Truck, que algumas marcas chamam de slip. Esse é o modelo que eu mais gosto de usar. E aí, essa cueca tem uma outra vantagem, que é o seguinte. Ela é uma boa opção para quando a gente vai usar calça de moletom, bermuda de moletom, bermudas de tecido sintético fino. Enfim, esses tipos de bermuda ou calça que tem esses tecidos mais finos, porque essa cueca, ela deixa tudo ali mais justo, mais compacto. Então, não fica marcando, sabe, não fica volumão na roupa. E aí, é uma outra vantagem da cueca slip. Terceira pergunta que eu separei foi, por que a cueca box enrola na coxa? Cara, isso é muito comum, isso também acontece comigo. E geralmente, né, isso acontece ou quando o cara tem a perna, a coxa grossa, ou quando ele é junteiro. O junteiro é quando anda roçando, sabe, a parte interna ali da coxa, uma na outra, e aí o atrito vai fazendo a cueca box enrolar. Eu, quando eu estou acima do peso, isso acontece comigo. E realmente é muito desconfortável, é um saco, ainda mais quando está com calça jeans e aí fica aquilo embolando, a gente fica tentando, né, desenrolar a cueca da coxa, é bem chato. E aí, o que eu fiquei sabendo há pouco tempo, é que existe um tecido que não deixa a cueca enrolar na coxa. Que é o micromodal. É um tipo de tecido que, com atrito, ele não enrola. E essa cueca que está aparecendo aí na tela, como todas as outras que apareceram aqui durante esse vídeo, elas são com esse tecido micromodal. E todas elas são da marca Insider. E além de não enrolar na coxa, ela tem uma tecnologia teixo que é anti-suor, anti-odor, antibacteriano, e é extremamente confortável. E além das cuecas, a Insider também tem máscaras e camisetas. E um ponto legal de falar aqui das camisetas da Insider, é que elas não precisam passar. Porque por conta dessa tecnologia teixo, elas vão desamaçando naturalmente no corpo, né, no que você coloca, elas vão desamaçando ali no teu corpo. E aí a galera que fala, não, Thiago, a gente tem que normalizar as camisetas amassadas e tal, amarrotadas. As camisetas da Insider é uma ótima opção pra você. Na verdade, elas são ótimas opções pra vocês, porque tem de várias cores. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da loja da Insider aqui na descrição do vídeo e um cupom de 15% de desconto, beleza? Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam a Insider, se vocês já conheciam essa tecnologia de roupa, essa tecnologia teixo. Se você tem alguma peça assim, me conta aqui nos comentários, porque como eu digo, né, a gente começa a conversa aqui no vídeo, mas a gente termina aqui nos comentários, beleza? E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o conforto, que eu vou saber que você assistiu até o final, me dê uma moral, porque isso é muito importante pra mim, vocês assistirem o vídeo até o final, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!